Míriam, tá aí? Essa é a última visão do seu corpo Essa é a última canção em seu nome Você roubou o meu sono, cadê? Tragou a dor, devolve, eu quero respirar você Soprou o meu sono, cadê? Soprou a dor, devolve, eu quero respirar Perfume de cigarro, mexo uma sal Barrafe de café que não quer me beijar Trangou a porta, não posso arrumar Essa é a última visão do seu corpo Essa é a última canção em seu nome Você roubou o meu sono, cadê? Tragou a dor, devolve, eu quero respirar Você roubou o meu sono, cadê? Soprou a dor, devolve, eu quero respirar Você tragou o meu sono, cadê? Soprou a dor, devolve, eu quero respirar Porque você não quer respirar Como você não quer respirar Vai respirar Vai respirar Quer respirar Você não quer respirar Aplausos